A Batalha Naval de Riachuelo, que aconteceu há 156 anos na província de Corrientes, na Argentina, é o fato que ilustra a data magna da Marinha. Vista como um dos grandes triunfos na história das Forças Armadas do país, a batalha foi decisiva para o desfecho vitorioso do grupo composto por Brasil, Argentina e Uruguai na Guerra da Tríplice Aliança, ou como é mais conhecida, Guerra do Paraguai. Para registrar o feito, anualmente, todo 11 de junho, a Marinha realiza uma solenidade. Em Sergipe, durante o evento, o vice-almirante Humberto Caldas da Silveira Júnior, comandante do 2º Distrito Naval, deu a dimensão do que a data representa. A Marinha do Brasil vai fazer 200 anos no ano que vem. Então ela não é uma instituição que nasceu há pouco tempo. Então ela tem uma história. Nesse sentido, a Batalha Naval do Riachuelo é a principal batalha. É onde houve realmente um ato heróico. A batalha estava perdida no início, depois o Brasil conseguiu virar e ganhar no final essa batalha. E realmente mudou o curso da guerra da Tríplice Aliança. Participaram da cerimônia na sede da Marinha, localizada na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju, o deputado federal Laércio Oliveira, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, os deputados Zezinho Sobral e Maísa Mitidiere, além de autoridades de instituições locais, a exemplo do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, o governador do estado, Belivaldo Chagas, recebeu a medalha de ordem do mérito naval. Nós estamos diante de um momento em que se comemora 165 anos, 156 anos, de uma batalha que foi vitoriosa e que por conta daqueles corajosos, bravos marinheiros do passado e heróis de hoje, nós estamos vivendo esse momento aqui. Isso é um motivo de orgulho muito grande quando você recebe uma comenda como essa. Vim para aqui, feliz, alegre, saio mais alegre e mais satisfeito por saber que posso dizer que sou parte hoje com essa comenda dessa Marinha do Brasil e faço parte desse grupo de guerreiros que representam e defendem com tanta honra o nosso querido Brasil. O presidente da Alese parabenizou a Marinha pela comemoração de sua data magna e destacou a homenagem ao governador do estado. A Marinha é uma instituição brasileira que nós temos que ter respeito pelo que ele faz, pelo nosso povo, tomando conta desse país em vários e vários setores. Uma data importante, eles fazem a homenagem a um homem importante em Sergipe, que é o nosso governador, que merece a homenagem. Parabéns à Marinha. Já o deputado Zezinho Sobral relembrou a importância histórica da data e deixou um recado para o momento atual, em que brasileiros e brasileiras precisam vencer a batalha contra o novo coronavírus. Importante que possamos participar, junto com as autoridades de Sergipe, parabenizando a Marinha, festejando essa vitória da Batalha de Riachuelo. E é sempre bom a gente lembrar que nesses momentos de luta que a gente vive na sociedade, não só uma luta armada, como foi a batalha, a gente deve observar o que esses homens e mulheres fizeram naquela época e trazer para hoje. O Almirante Barroso disse, sustenta o fogo que a vitória é nossa. Sustenta a vacina que a gente derruba a pandemia. A vitória é nossa. 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 Obrigado.